Não tem mais onde curar Não tem mais que tanto levar E preenchar o seu olhar Não tem mais onde curar Não tem mais onde curar Não tem mais onde curar E o olhar mata mais Que fala de carabina Que veneza e menina Que vesteira de velho amor E o olhar mata mais Que apropelar menos O olhar não faz mais Não tem mais onde curar E o olhar mata mais La 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 La... La 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 Ascrime o lugar La 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 E aí